E pra cá, hoje pela manhã, já há algum tempo a gente tem recebido o contato de moradores ali da Coroa do Meio, principalmente ali da Avenida Mário Jorge, com a rua Doutor Bezerra de Menezes. Os moradores têm entrado em contato por causa dos diversos acidentes. E eles alegam falta de sinalização. Samara Fagundes. Pois é, Ricardo, teve um acidente registrado, inclusive, na noite de ontem, domingo, entre um veículo de passeio que acabou capotando ao colidir com uma viatura da polícia militar. Foi um susto muito grande, alguns feridos, os policiais não tiveram ferimentos graves, mas um susto, né, porque o carro acabou capotando. E sim, muitos telespectadores têm encaminhado diversas imagens e registros de acidentes nesse local. Eu conversei há pouco com a assessoria de comunicação da SMTT, aqui da capital sergipana, e informou que havia sim uma sinalização, mas foi ao local para ser, então, recolocada esta sinalização. Essa foi a informação passada há poucos instantes pela assessoria de comunicação da SMTT, aqui da capital sergipana. Porque a reclamação é constante, não é, Ricardo? Ok, Samara Fagundes. Obrigado, então, viu, por essa intermediação pessoal aí da Coroa do Meio, da Avenida Mário Jorge. Então, o pessoal da SMTT diz que vai ao local ou hoje à tarde ainda, ou amanhã pela manhã, para recolocar a sinalização aí no local. Obrigado. É a comunidade resolvendo mais uma vez, Samara Fagundes. Porque, às vezes, o órgão não sabe o que está acontecendo, então, a comunidade resolve. O que resolve é você. Samara Fagundes, obrigado mais uma vez. Por nada, disponha sempre. Qualquer coisa, eu chamo você direto da redação da TV Atalaia.